Para que possamos alcançar a nossa salvação, para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, é preciso dedicação, é preciso ousadia, é preciso a cada dia mais e mais ser um crente perseverante. A cada minuto e a cada segundo temos que estar vigiando, temos que estar orando, temos que estar praticando a palavra do Senhor, temos que estar fazendo a vontade do Senhor, semeando e acolhendo aquelas pessoas que se encontram necessitadas. Então, meus amados, nesta noite eu convido a cada um dos irmãos que aqui está presentes a, nesta noite, deixar tudo para casa, tudo o que se passou durante o seu dia, tudo o que se passou durante a sua semana, esse mês, se até hoje não teve algo que te produziu uma alegria, nesta noite você receberá a paz do Senhor. Mas para isso, meus amados, é preciso você manter ligado, deixar de lado todos os pensamentos do meu negócio, deixar de lado toda a mágoa, toda a cor, às vezes aconteceu logo nesse período que uma pessoa te magoou, e você até esse exato momento não conseguiu perdoá-la. Olha pela vida dessa pessoa, libera o perdão, porque se você não liberar o perdão, Cristo também não perdoará você. Então, meus amados, nesta noite, vamos clamar a mão do Senhor, vamos buscar com ousadia e com alegria, e vamos fazer a diferença que faz com os céus, porque foi para isso que fomos chamados. Então, meus amados, vamos verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para nós, vamos verdadeiramente sermos a imagem e a semelhança de Cristo. Então, nesta noite, eu convido aos irmãos a glorificar e exaltar o nome do Senhor, eu convido os devidos aqui à frente, no nome do Senhor Jesus, Amém? 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 Sim, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar nesta noite, Senhor, a vida, meu Deus, dos devidos que vão estar aqui nesta noite adorando o Teu nome. Ó Deus, usa ele como poder e graça, Senhor, com autoridade. Ó Deus, eu peço ao Senhor que venha, meu Pai, através da vida deles, meu Pai, derramar o Teu poder e a Tua glória, meu Deus, que possamos, meu Deus, ser curado, que possamos, meu Deus, através da vida deles, meu Deus, transformado pelo Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor que nesta noite, meu Pai, meu Deus, usa ele de maneira, meu Deus, diferente, meu Pai, a qual, meu Deus, vem para me dar a Tua igreja, meu Deus. Pai, toma, meu Deus, com poder e graça, em nome de Jesus. Assim, eu apresento cada um deles em minhas mãos. Amém? 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 Aplausos ao Senhor, a palavra do Senhor. Ele está presente neste lugar. Pala o Senhor, você é tudo, igreja. Amém? Amém! Com alegria. Pala o Senhor, você é tudo, igreja. Amém! É isso aí que o Senhor está aqui. Amém! Hoje eu pude notar o quão frágil o ser humano é. O quão limitado o ser humano é. Isso é, sem o Senhor, Que nos protege Hoje teve um acidente de moto Em uma caminhonete a 5 metros de mim Quando aquele rapaz caiu Larguei tudo, fui levantar a moto E dar auxílio a ele E por um instante eu pude parar E olhar para cima e falar Senhor, obrigado por este livramento Que eu tenho o Senhor ali na minha frente Não quero te dizer uma coisa Por onde você passar Onde você é caminhão Você vai colocar o seu pé Você vai ser salvo nessa terra Todo mundo tem que ver Que você é diferente, amado Onde você ficar Você vai produzir a paz Você vai pra ver a harmonia, alegria Porque você serve um Deus vivo E quando temos esse Deus vivo A gente também fala no nome dele E hoje é maravilhoso Estamos aqui mais uma noite Para poder adorar o Senhor Eu quero te dizer Hoje é o dia Em que o pessoal vai fazer Vai adorar o Senhor Deus Mas nós nos encontramos aqui, né? Nós nos encontramos aqui Adorando um único Deus Aquele que é digno de toda a hora Toda a glória Toda a honra Todo o meu povo E por mais que nessa igreja Esteja duas pessoas Eu quero estar aqui Adorando o Senhor Eu vou para a igreja Eu vou para a igreja Porque eu quero estar lá Trinta de perto de saber A igreja vai estar chegando Amém? Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Aleluia, Deus 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 O meu Jesus maravilhoso é E em vir a mão a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois desde o tempo melhor pra mim Aleluia, Deus Amém? Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aqui no lugar, guardando a promessa e olação Viva o meu desejável coração Viva as promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti Assim eu tenho que posso proceder De mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regalar a minha fé E consolar meu coração Quando o que chora as pernas cru Já manda em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Que bem-vosa é nada em tudo E alcançará o Senhor Que bem-vosa é Deus 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 Quando é para mim Que bem-vosa é Deus Que bem-vosa é Deus Viva as promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti Assim eu sempre posso proceder E mesmo quando eu chorar, nas minhas lágrimas verão, para regalar a minha fé, e consolar meu coração. Por um que chora os pés da cruz, lábora em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, que vem forte a graça e cruz. E mesmo quando eu chorar, nas minhas lágrimas verão, para regalar a minha fé, e consolar meu coração. Todo que chora os pés da cruz, lábora em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, que vem forte a graça e cruz. E mesmo quando eu chorar, nas minhas lágrimas verão, para regalar a minha fé, e consolar meu coração. E mesmo quando eu chorar, nas minhas lágrimas verão, para regalar a minha fé, e consolar meu coração. Amém. 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 Com a chuva deste lugar E por meu rio, Senhor E nos luta o meu moradão E por meu rio, Senhor Chuva de feróide, chuva de alergia, chuva de água de vidro A nossa chuva aqui, Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Vem com o teu filho de água do limão Oh, aleluia E faz com o meu Senhor E vem em igreja, faz com o meu Senhor E faz chover, Senhor Eu amacho no mar, vestindo o mar E por meu rio, Senhor E por meu rio, Senhor E no mar, vestindo o mar E por meu coração A chover, a chover, Senhor Senhor, Jesus, que não está no meu coração, baixo do rei, 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 baixo do rei. Senhor, Jesus, que não está no meu coração, baixo do rei, baixo do rei, baixo do rei, baixo do rei. Senhor, Jesus, que não está no meu coração, baixo do rei, baixo do rei, baixo do rei. Senhor, Jesus, que não está no meu coração, baixo do rei, baixo do rei. Senhor, Jesus, que não está no meu coração, baixo do rei, baixo do rei.